Vamos fazer contato com o consultor e analista internacional Amaury Chamorro. Bom dia, Chamorro. Tudo bem? Bom dia. Um bom falar com você e um bom dia a todas e todos que nos escutam. Satisfação a nossa aqui de ouvi-lo. Chamorro, a gente teve aí na sexta-feira uma polêmica, não exatamente uma polêmica, mas no Twitter uma pessoa provocou, o bilionário diretor da Tesla, Elon Musk, dizendo Como que você viu essa postagem do Elon Musk e também esse contexto, né? Já que muitas vezes quando se fala de... Ah, olha, os Estados Unidos ou determinado grupo multinacional apoiou um golpe em algum país falam que é teoria conspiratória, mas a gente vê que os dados acabam contrariando isso e mostram que a realidade é essa mesma. Na verdade, a teoria da conspiração é muito mais tentado forçar por parte dos Estados Unidos para mitigar o impacto verdadeiro da história, porque na América Latina a gente tem três momentos importantes de intervenção de empresas dos Estados Unidos no nosso continente. A primeira foi da American Fruits, né? Que é uma área principal importadora, produtora de frutas e de agronegócio dos Estados Unidos, que se instalou na América Central e também na Colômbia, que iniciou o processo de guerra civis na América Central, e inclusive o período de violência que desatou no nascimento das Farc na Colômbia. Depois disso, a gente teve as empresas da Standard Oil, que eram empresas do Rockefeller, né? O grande magnate dos Estados Unidos, que também iniciaram e financiaram os processos de ditaduras na América do Sul. E agora a gente tem uma coisa sui generis, né? Que é realmente o dono de uma empresa falar assim, a gente financiou e a gente banca o golpe de Estado na Bolívia. E qual é o problema? Qual é o problema? É isso mesmo. Qual é o problema? Eles não estão preocupados, eles não têm nenhum tipo de problema. Lembrando também que, por exemplo, a invasão do Iraque foi financiada em grande parte na questão das relações públicas, o gasto de convencer a imprensa de invadir o Iraque durante o governo do Bush filho. também foi feito por uma grande construtora dos Estados Unidos, que também tem negócios na área de petróleo, que ganharia muito dinheiro com a reconstrução do Iraque, que inclusive o Dick Cheney, o vice-presidente, era o CEO, era o presidente da empresa. Então, há uma longa história, uma história de longa data de empresas dos Estados Unidos utilizando o planeta como se fosse um jogo de, sei lá, um monopólio, brincando de derrubar ou não presidentes e governos e matar pessoas para ter o seu lucro. Essa é a influência dos Estados Unidos. Por isso que a indústria cultural dos Estados Unidos, os meios de comunicação, a indústria militar, se articulam para poder permitir esse tipo de barbaridade para que alguma empresa, algum setor econômico dos Estados Unidos seja beneficiado. Nesse caso, o setor de produção de carros elétricos, lembrando que a Bolívia tem a maior reserva de lítio do mundo, que é uma reserva, inclusive é uma reserva que constantemente vai se renovando, já que quando chove uma vez por ano, se cria uma nova capa em todo o deserto de Uyuni, que é um deserto importante na Bolívia, que é basicamente uma grande mina, um céu aberto de lítio, e não só lítio, potássio, tem uma outra série de minerais, porém, o lítio que é um material, que é um minério indispensável para a construção de baterias para os carros, não só para o carro, para celular, computador, mas principalmente para os carros eletrônicos, que isso é um futuro do mercado automobilístico. Então, o Evo Morales, que nacionalizou o lítio, a produção, basicamente foi derrubado, agora sabemos já explicitamente, porém, todo mundo já sabia que ele havia sido derrubado por interesses econômicos dos Estados Unidos. Inclusive, à época, muita gente negou, e tem gente que até hoje nega que houve golpe na Bolívia, nós conversamos, né, Chamorro, você afirmando que aquilo era, sim, um golpe, nós estamos vendo, inclusive, todo um processo que mostra, inclusive, a resistência em permitir eleições que sejam minimamente transparentes na Bolívia, não? É, inclusive, quando a gente conversou já alguns meses atrás, eu havia te falado que, nas eleições, eles fariam de tudo para o Evo Morales, para o Partido MAS, que é o Movimento ao Socialismo, não ganhar essas eleições, e agora eles estão com um processo para anular a inscrição do partido no Conselho Nacional Eleitoral, sendo que o partido libera disparadas as pesquisas, ganharia no primeiro turno, sem dúvida alguma, e ganharia a maioria no parlamento. Então, a ação deles agora é impedir o presidente Evo Morales de participar, muito parecido com o que está acontecendo no Equador, com o presidente Rafael Correia, que também lidera as pesquisas para as eleições de 2021, de fevereiro, e que também vai ter o seu partido agora, essa semana, vai ser eliminado da disputa eleitoral. Por quê? Porque ele ganharia a eleição. Então, não existe isso de teoria da conspiração, a guerra civil na América Central, as ditaduras na América do Sul geraram milhões de mortos na América Latina, então a gente não pode desprezar, e a gente acha que, na verdade, é uma luta contra o socialismo, ou alguma coisa que se justifica nesse sentido, e, na verdade, isso daí é uma história que eles tentam criar, porém, o que está por detrás são os interesses econômicos de certos setores de economia dos Estados Unidos, que ganhariam ou perderiam dinheiro se se derrubasse um governo ou outro. O caso do Brasil também é muito parecido, vamos lembrar o caso da Petrobras, inclusive o Obama teve que pedir desculpas públicas à presidente Dilma justamente por ela ser grampeada pelos Estados Unidos, e o que estava naquele momento em negociação era o pré-sal, a Petrobras, que obviamente já havia uma lei para investir todos os royalties do petróleo em ciência e tecnologia, sabendo que o Brasil, com a sua potencialidade, poderia, em poucos anos, superar os Estados Unidos em setores importantes da economia, como, por exemplo, setor da construção civil, setor petroleiro, com tecnologia desenvolvida pelo Brasil 100%. Então, o que aconteceu foi um golpe de Estado, obviamente, não para o Temer assumir, o Temer era um mecanismo de continuidade dos interesses e de defesa, de proteção dos interesses dos Estados Unidos, que, inclusive, o Julian Assange já havia denunciado que o Temer, sendo presidente do Congresso, sempre, uma vez na semana, frequentava embaixadas dos Estados Unidos, uma coisa que não é comum para um presidente do Congresso. Inclusive, né, Chamorro, quando a gente lembra justamente das revelações do Iquilix, não só o Temer, também tínhamos ali o senador José Serra com encontros frequentes na embaixada dos Estados Unidos no Brasil, dando informações a respeito do que se passava por aqui, e é curioso também, nessa questão da espionagem que você lembrou, porque ali foi espionada a presidenta Dilma Rousseff e também a presidência da Petrobras. Não é que espionaram o governador de São Paulo, o governador do Rio, a presidência da Petrobras, ou seja, existiam interesses ali que eram bastante explícitos e depois nós tivemos ainda as revelações da Vaza Jato mostrando as relações entre o FBI, a colaboração dessa agência norte-americana justamente com a operação Lava Jato, de forma não formal, ou seja, na verdade, por fora da lei. Então, juntando uma coisa com outra, fica muito claro aí que o interesse norte-americano é brutal no que acontece no Brasil e principalmente em relação à pré-sal. Bom, isso no Brasil, em relação à América Latina, que é uma área de influência direta dos Estados Unidos, mas é a mesma coisa que acontece na África com a influência da França. A maioria das ditaduras dos governos mais violentos, genocidas da África são financiados em grande parte pela França, que inclusive assassinou o presidente, como Thomas Sankara, e desapareceu líderes importantes, como, por exemplo, o Patrício Lumumba, no caso bom aí da Bélgica, mas a desaparição de personagens importantes da política que tentava, de alguma forma, criar uma união entre os países africanos para se potenciar em um grande bloco econômico para poder negociar com a Europa, com os Estados Unidos, devido à sua quantidade de riqueza mineral que tem no país, no continente. Então, a África sempre foi afetada pelos processos de desestabilização da França, do Reino Unido, bom, da Itália também, de certa forma, Portugal, durante a época da colonização, e em menor quantidade também, a Espanha. Então, isso não é uma teoria da conspiração. A população deve entender que são os mecanismos reais que ainda acontecem no planeta para justamente manter o total domínio sobre a economia dos países em vias de desenvolvimento, como é o caso dos países da América Latina e a África, por exemplo, onde você tem uma influência direta da União Europeia ou dos Estados Unidos para desestabilizar os países, inclusive até mandar tropa, justificar que há uma ditadura, que falta de liberdade de expressão, qualquer coisa assim. Então, você manda uma tropa, bombardeia, destrói o país, mata o presidente, e aí você põe o presidente fantoche que assina os contratos, que paga a dívida, uma dívida inexistente com os Estados Unidos, que faz o sobreendividamento do país com bancos dos Estados Unidos, europeus, justamente para gerar essa dependência econômica constante. Isso é real, isso acontece desde sempre, desde que os europeus chegaram na América Latina e chegaram na África. Isso sempre aconteceu. Então, é importante que a população entenda que esses são os mecanismos reais do realpolitik, da política internacional, que de alguma maneira acontece e influencia todo o destino de um continente. Agora, Chamorro, você falou dessa questão do envio de tropas por parte das grandes potências a outros países, para defender seus interesses. E agora, nos Estados Unidos, nós temos também o presidente Donald Trump mandando tropas internamente, dentro do próprio país, por conta dos protestos antirracistas. Em função disso, inclusive, mães de Portland saíram às ruas para defender os manifestantes na semana passada. Nesse final de semana, nós tivemos uma pessoa morta em Austin, no Texas. Quer dizer, é um cenário bastante conturbado dentro dos Estados Unidos e a resposta do presidente Donald Trump é uma resposta autoritária. É uma ação importantíssima, inclusive, para entender o mosaico, que é os Estados Unidos. Há um setor dos Estados Unidos que eles chamam do cinturão bíblico, que é justamente uma zona no interior dos Estados Unidos, com estados que têm histórico de violência dos supremacistas brancos, que eles criaram milícias. Então, você tem como grupos paramilitares um cidadão armado, com roupa camuflada, com um fuzil, com um bazuca, e eles fazem uma espécie de uma própria segurança deles, porque eles acreditam, assim como os nazistas acreditavam, da supremacia do branco sobre os povos originários, sobre os afrodescendentes, e inclusive de um ultranacionalismo, xenofobia contra migrantes hispanos que moram lá nos Estados Unidos. Então, há uma violência constante, isso é histórico nos Estados Unidos, e inclusive há certos setores que em certos estados, como foi no Oregon e em Massachusetts, eles chegaram a invadir o parlamento, a Assembleia Legislativa do Estado. Eles invadiram armados, e ninguém fez nada. Há uma certa naturalização desse processo de se armar, está super armada a sociedade dos Estados Unidos, para se defender de uma disputa, de uma guerra racial, que é algo que sempre esteve presente na história do país. E agora, o Donald Trump, que perdeu o controle sobre grande parte do país, nunca teve a maioria, eu acho, na verdade, que as pesquisas e a intenção de voto dele é muito alta, para quem atravessou um problema, está atravessando um problema econômico, como está atravessando os Estados Unidos, a questão do coronavírus, e também, agora, a questão da violência da polícia contra os afrodescendentes, que gerou essas marchas e o movimento que as vidas negras importam. Então, agora, a situação é muito complicada para o Trump, porém, sabemos que nos Estados Unidos as eleições não dependem, a gente já está, falta poucos meses para a eleição presidencial nos Estados Unidos, e a eleição não ganha quem tem a maioria dos votos no país. A Hillary Clinton, por exemplo, superou com mais de um milhão de votos em votos absolutos ao Donald Trump, porém, nos Estados Unidos o voto é indireto, então, você, dependendo do estado onde você ganha, apesar de você não ter a maioria dos votos do país, você se faz presidente dos Estados Unidos, que é o que aconteceu com o Donald Trump. Então, nesses países, perdão, nesses estados onde o Donald Trump precisa ganhar, principalmente, tendo o apoio do Texas, que é um dos principais estados votantes, sabendo que ele vai perder a Califórnia, provavelmente. Então, apesar de tudo isso, o cálculo dele é que ainda dá para ganhar a eleição presidencial. O que tem que ser levado em consideração é que ele está caindo. E esse tipo de ação violenta contra mães, contra famílias, de maneira geral, e contra a juventude dos Estados Unidos, porque grande parte delas saiu marchar, realmente acaba batendo num perfil de público que poderia ajudá-lo a consolidar essa vitória eleitoral e que, nesse momento, ele perdeu totalmente. Apesar de que, nesses estados mais conservadores, brancos, racistas, ele tem a maioria absoluta e são nesses estados que ele poderia garantir a sua vitória presidencial. Está certo, Chamorro. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado. Prazer estar com você aqui. Um abraço a todos e a todos. Prazer é nosso. Abraço. Conversamos aqui com o analista e consultor internacional Amaury Chamorro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.